Bom dia! 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 Aliás, já é boa tarde já! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Tá! Já é boa tarde já, gente! E se faz esquecer, que você não lembra? Gente, bom dia a vocês! José Ramos! Agora! Nesse instante! Gente! Muita atenção agora! Que eu vou falar aqui agora! E não... É... Escute! Arruma esse filho aqui! Ajeita essa filha! Alerta essa filha! A gente vai colocar primeiro! Isso! Chega um pouco mais pra lá! Mate, arredonda! Isso! Arredonda! Isso! Fica bem! Cruzeiro! Chega um pouco mais pra lá! Esse aqui! Você! Você precisa se não cair! Arroca esse filho todo mundo! Todo mundo ficando um pouco mais pra lá! Senão vai virar só espaço! Ele não vai resumir! Gente! Bom dia! Gente! Vamos aqui! Uma hora! 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 Mais nem hoje! Perdoai nossas ofensas! Assim como nós perdoamos! E não deixeis cair em tentação As livrais do mal Amém Resolvo? Sim Agora vamos ficar em silêncio Fazendo essa avaliação de geometria Gente, a geometria tem muito cálculo Você calcula os 3 centímetros E dá a suponexação Os cálculos eternos Para todos que me conhecem Para que conhecem Os cálculos eternos Existe peruização Existe flamência De você educar Existem várias coincidências Se você fizer minutos de alteração Principalmente na servidagem Se você estiver dando conselho Conselho de geometria De ângulos Mas você tem uma provinha com o GoFlux Não esqueça De 15 minutos de matemática E do sábado vocês vão ter um É, não sei Não jogos aí com o Otis De tarde não sei se é o reforço que Matas faria Acho que é o reforço dele De tarde para vocês Então vocês vão fazer a prova do silêncio Sem conversa Isso, parabéns Passo aqui Oito folhas para cada um Passo aqui na sua fila Duas folhas Mate oito folhas para cima da sua fila Silêncio Gente, não falei a conversa Vamos encerrar Pelo amor de Deus Encerrou a conversa Parou Agora eu vou te fazer prova Sei que vocês dão muito trabalho para o Zucinho O Thiago lasa o cabelo do Clemente Vocês dão trabalho para ele Agora o que passa para mim Agora é outra coisa Agora esse silêncio que eu já meti é sério Viu? Você conversa Tem alguma função lá no início Ó, eu vou pedir alguém para o Antônio Filme aqui no início Fica aqui Faz a sua prova aqui Cadê o seu lápis Faz a sua prova aqui Quem conversar Eu tiro o ponto mesmo Viu? Eu tiro o ponto Fica sem fazer a prova Anula E fica sem fazer Então se vai de vocês aí Viu? Muito silêncio Que agora é o horário sério Hora de prova O começo de tarde Agora é prova É prova e aprender bem Então silêncio Faz esse silêncio aí Tá notando o nome aqui mesmo Fica assim de frente Olhando os alunos Isso Fica olhando os alunos aí Enquanto Pode começar em silêncio Pelo meu atado Vocês estão teimando demais com os pastos Vocês estão teimosos demais Tomara que eu ouvo o fluxo As recebidas de vocês Atentaram o Totó Atentaram o Lázaro Difícil Se é esse grande aí tem que vigiar esses carros que estão conversando aí no fundo Pá de conversar aí Faz a prova Eu estou meio rouco hoje Eu passei Último março a 12 Bavão senta hoje Então Por favor Fique em silêncio Não comenta não É de consulta Vê se o Ramon riu certo não conversar pra mim Por favor Estou irritado já Minha cabeça está doendo Chega Os alunos também estão conversando Ramon e o Riu só também Os dois estão viados pra frente Estão de silêncio Isso Faça o silêncio mesmo Que é melhor pra vocês Minha cabeça está doendo Não quer eu gritar Minha cabeça está doendo Minha cabeça está doendo Gente eu vou querer contar o total de carrinhos que tem aqui Uma Duas Uma Duas Três Quatro Cinco Quarenta e um Quarenta e um Quarenta e dois Quarenta e um Carrinhos aqui Quarenta e um Então silêncio Estou gostando de vocês Gente Por favor Isso aí que tem que fazer Silêncio absoluto Que não é difícil não Obrigado. Gente, três minutos vocês encorrem. Tchau, tchau. 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 o boco pra casa, pra fracalar da minha boca. Se eu não respeito o José Ramos, então faça silêncio. Ô, vocês estão de conversões. Ô, Macuinho, tá conversando com o patinete de Carlene. Gente, amanhã tem goflux, amanhã. Fica esperto com essa conversa de vocês. Com essa sistemosia. Quem terminou aí? Max Viano. Gente, 15 minutos no vídeo. Basta recolhendo rápido! Eu só vou ficar tentando aqui. Ó a sua. É a menina coisa, é pedir a advertência mesmo. É mesmo que é advertência. Quem não quer fazer a prova direito. Ô, favor! Que vocês não têm estágio de ter uma consulta aqui, não. Essa é a conversa. Gente! 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 Eu vou terminar o dia... Já deixa eu falar! Gente! Agora é silêncio! Gente! Estou falando aqui! Pode terminar o próximo vídeo. Se começar a agredir...